Fala galera, bem-vindos a mais um tutorial. Dessa vez, vou demonstrar como criar barras progressivas com o marcador de porcentagem. Vamos criar a primeira barra, a circular. Crie uma nova comp, pode ser de 1920x1080. Agora vá em Layer, New Solid. Você pode escolher a cor que quiser. No tutorial, apenas vou demonstrar como criar e controlar as barras. No meu caso, adicionei um noise no BG. Agora vamos criar a base da nossa barra, que seria ela vazia. Crie um novo shape de elipse clicando duas vezes no ícone. Adicione o efeito de Drop Shadow, indo em Perspective Drop Shadow. A cor da sombra será branca, opacidade em 15%, direção a 180 graus, distância a 5 e o softness a 10. Adicione também um Inner Shadow de Layer Style. Opacidade 75%, 90 graus e Size e Distance em 5. Para a barra de progresso, duplique o layer da base. E aí vamos fazer pequenas alterações. A cor vamos mudar para o azul. O tamanho do Stroke fica em 47. Adicione o efeito Radial Wipe. Para isso, vá em Effect, Transitions, Radial Wipe. Deixe o ângulo em 0 e o Wipe em Counter Clockwise, no sentido contra o relógio. Crie um New Object que será nosso controlador de progresso. Então adicione um Slider em Effects, Expression Controls e Slider. Agora vamos criar uma Expression que vai linkar o valor da transição radial de acordo com o progresso da barra. Clique segurando a tecla Alt e digite. X é igual. Essa expressão faz com que nosso Slider controle perfeitamente a transição de acordo com o progresso. No caso, invertir dos valores finais, pois a subtração do radial é o que queremos visualmente. Hora de criar um texto para acompanhar o progresso da barra. Crie qualquer valor e adicione o texto da porcentagem separadamente. Afinal, ele não será animado. No Source Text, vamos adicionar uma expressão para que os valores sejam sempre arredondados, sem casas decimais. Clique segurando a tecla Alt e digite. Match, Point, Round, abre parênteses. Com o Parent, vá até o Slider já criado e aí feche o parênteses. Agora o valor será controlado a partir do Slider. Agora, para finalizar a arte, vamos dar um efeito de Glow nessa barra. Duplique a barra de progresso e adicione um Fast Blur. Vá em Effects, Blur, Fast Blur. Coloque o valor em 85 e dê um Add de Blend Mode. Esse será o Large Glow, o Glow maior. Duplique esse Layer e altere o valor do Blur para 13. Esse será o Glow fino. Dê um Clamp para travar o valor do Slider entre 0 e 100. Para isso, digite Clamp, abre parênteses, Value, 0,100, fecha parênteses. Agora, para a barra reta, vamos utilizar os mesmos procedimentos praticamente. Após colocar o fundo, vamos criar um Shape Rectangle com um tamanho de 1.170 por 100 aproximadamente. O Roundness fica em torno de 20. O efeito Drop Shadow e o Layer Style e Inner Shadow podem ser os mesmos do anterior. Duplique o Layer e modifique alguns parâmetros para o preenchimento da barra. Dessa vez, vamos ativar o parâmetro Fill e desligar o Stroke. E para o efeito de transição, vá em Effects, Transitions, Linear Wipe. Crie um New Object novamente e coloque o Slider. Segurando a tecla Alt no parâmetro do Linear Wipe, digite. Agora, nosso Slider já está controlando a barra. Vale lembrar que nesse caso, os valores de 80 e 20 foram baseados no tamanho da minha barra. Caso a barra ocupe uma área maior da tela, provavelmente os valores ficarão diferentes. Você deve observar em qual momento o Linear Wipe começa e qual ele termina. O procedimento para fazer o texto acompanhar o progresso é o mesmo do exemplo anterior. Vou demonstrar como colocar um balãozinho que acompanha a barra. Para criar o balão, eu utilizei o Shape Rectangle 187x117. E adicionei um patch para fazer a parte de baixo. Vamos criar uma expressão para que o balãozinho acompanhe o progresso da barra. Para isso, você deve calcular em qual position o balão ficará no começo e em qual ele ficará no fim. E depois usar a Expression. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí No meu caso, a posição ficou entre 391 e 1532. É isso. Espero que tenham gostado desse tutorial. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri